Se você tivesse que descrever o Xbox Series S, provavelmente falaria sobre o quão adorável é esse console da nova geração. Ou talvez fale sobre aquele preço acessível. E não há como negar que ele é encantadoramente pequeno e deliciosamente acessível. Mas também existem muitas outras coisas incríveis sobre o Series S. Então, aqui estão apenas algumas delas para provar isso. Maximize seu espaço de armazenamento. Quando se trata de videogames, é fácil se tornar um acumulador. Claro, você não joga determinado título há anos e a sequência foi muito melhor. Mas quem pode dizer que você não será subitamente dominado por uma necessidade insaciável de jogá-lo novamente? Melhor deixá-lo instalado, eu acho. Enquanto o Xbox Series S vem com um espaço de 512GB, você pode se encontrar no limite rapidamente se não excluir nenhum jogo. A solução mais óbvia é pegar uma unidade externa de armazenamento. Que oferece espaços maiores de até 1TB. Mas uma correção um pouco mais sorrateira pode ser encontrada na opção que o Series S oferece para instalar alguns jogos parcialmente. Se você adora campanhas, mas não é muito fã de multiplayer. Ou se quiser um jogo específico dentro de uma coleção. O menu Gerenciar Jogos e Complementos permite que você escolha o que deseja manter. Isso vale para títulos como Gear 5, Call of Duty e The Master Chief Collection. Todos são instalações pesadas. Por isso é ótimo poder dividi-los como quiser. Mas e se você não quiser instalar o jogo? Talvez você esteja totalmente sem espaço. Ou seus amigos já estejam em uma sessão multiplayer de um título que você ainda não conseguiu baixar. Mas seja qual for o problema, a nuvem é a solução. Os membros do Xbox Game Pass Ultimate agora podem transmitir vários títulos diretamente para seus consoles. Permitindo que eles entrem em jogos como Forza Horizon 5, Hades, No Man's Sky e Back 4 Blood sem uma única barra de download à vista. Além disso, se alguém está monopolizando a TV, o Cloud permite transmitir uma série de títulos da biblioteca do Xbox Game Pass para o seu dispositivo móvel. Enquanto o Remote Play permite transmitir os jogos que você instalou no seu console. E graças ao grande poder desse pequeno console, você pode transmitir jogos a 60 FPS, desde que a sua conexão com a internet esteja boa. Além disso, utilize periféricos como Razer Kit e Backbone One para transformar seu celular em um console portátil perfeito. Onde você pode continuar desfrutando de todos os seus jogos favoritos do Xbox Series S. Visual da nova geração Comparado com o poder gigantesco do Xbox Series X, você seria perdoado por pensar que o Series S não era um console de próxima geração adequado. Você seria perdoado, mas também seria absolutamente errado. Embora seja verdade que apenas o Series X pode rodar jogos em 4K, o Series S oferece 1440p cristalino e pode até mesmo aprimorar jogos em 4K também, para aqueles que possuem televisores sofisticados. Além disso, se você tiver algum aplicativo de streaming instalado em seu console, poderá assistir seus filmes e programas favoritos em 4K. Visualmente falando, outra coisa que realmente distingue essa geração de consoles são as taxas de quadros suaves que o Series S entrega. Ele atinge adoráveis 60 FPS em uma tonelada de títulos, incluindo muitos jogos mais antigos que foram atualizados via FPS e Boost. E até chega a 120 FPS em títulos como Gear 5, Warzone e Fortnite. Confira qualquer desses títulos no Series S e seus olhos não terão dúvidas de que eles acabaram de ter uma experiência completa da nova geração. Jogos otimizados Muitos jogos ficam melhores assim que você os inicializa em um Xbox Series S, com FPS Boost aumentando a taxa de quadros em vários títulos e o alto HDR ajudando a carregar mais jogos compatíveis com versões anteriores. Mas para ver melhor o que o Series S pode fazer, você vai querer procurar por títulos que foram otimizados especificamente para máquinas de última geração. E acontece que o Series S torna isso incrivelmente fácil. Em primeiro lugar, todos os jogos otimizados vêm com um pequeno logotipo Series X OS, para que você possa ver rapidamente quais deles explorarão o melhor potencial do seu console. Melhor ainda, quando você estiver percorrendo os jogos na Microsoft Store, um toque no botão X abrirá o filtro onde você pode buscar aqueles que foram otimizados. Você poderá até focar em recursos específicos da nova geração. Então, se você deseja experimentar os jogos a 120 FPS, basta adicionar isso ao filtro e você encontrará títulos como Gear 5, The Master Chief Collection e Knockout City. Guarde seus jogos preferidos Por mais deslumbrante que sejam os novos títulos otimizados, os jogadores de longa data de Xbox, sem dúvida, também terão um monte de favoritos antigos que desejam continuar jogando no seu novo console. E garantir que eles possam fazer isso é uma parte importante da filosofia Xbox, então você achará super fácil transportar esses títulos usados para seu novo Series S. Basta inicializar seu Xbox One e seu Series S ao mesmo tempo, conectá-los à mesma rede de internet e acessar o menu Configurações em sua nova máquina. Pule para o lado do sistema e depois para Backup e Transferência, onde você encontrará a opção Transferência de Rede. A partir daí, você pode vasculhar os jogos em sua máquina antiga de maneira tranquila, transferindo os que você ainda não terminou. Ou, se preferir praticar um pouco mais, você pode até mover seus jogos para um espaço de armazenamento externo e transferi-los dessa maneira. O que nos leva a nossa próxima dica. O botão de sync Aqui está um pequeno segredo do Xbox Series S realmente astuto, que é ideal para jogadores que gostam de usar o mesmo GamePad para seu console e outros dispositivos. Você conhece aquele botão de sincronização na parte de trás do controle que você usa toda vez que deseja conectá-lo a algo? Bom, se você mantiver ele pressionado até que a luz do controle comece a piscar e, em seguida, tocar duas vezes nele, o GamePad será sincronizado novamente com o dispositivo ao qual estava conectado anteriormente. Usando esse truque útil, você pode alternar entre os jogos de PC e console em um piscar de olhos, enquanto aproveita as alças texturizadas, o D-Pad híbrido e o prático botão de compartilhar do seu controle favorito. Traga um copiloto Outro recurso interessante que você pode não conhecer é a opção Copiloto do Xbox Series S. Basicamente, isso permite que dois jogadores com dois controles diferentes atuem como um, para que um de vocês possa lidar com o movimento, enquanto o outro mira, por exemplo. É uma ótima ferramenta para aqueles que brincam com crianças que são um pouco pequenas demais para lidar com todos os comandos, como dar a elas um volante de brinquedo para que elas possam fingir que estão dirigindo. Para configurar a sessão de copiloto, basta ir até o menu Configurações, depois ir para Acessibilidade e depois Controlador. É apenas uma das muitas ferramentas de acessibilidade que vem com o Xbox Series S. A lupa A lupa é uma ferramenta muito legal que o Xbox Series S permite que você abra a qualquer momento para ampliar livremente a tela. Para usá-la, tudo o que você precisa fazer é segurar o botão Xbox até que o controle vibre, e em seguida, pressione o botão Exibir. Seus poderes de zoom agora são ilimitados. Você pode ampliar tudo e qualquer coisa que estiver diante de você. Nunca mais terá que forçar os olhos tentando ler uma caixa de diálogo ou uma descrição de item. Claro, a lupa não tornará mais fácil para você acertar tiros no Warzone ou algo assim, mas serve para dar uma mãozinha aos seus olhos e ajudá-lo a passar por jogos com muito texto. Sinta-se em casa Seja sobre jogos que você deseja jogar, onde você joga, como deseja armazená-los ou qualquer outra coisa, o Xbox Series S trata de colocar você no controle. Então por que não se sentir em casa? Desde a primeira vez que você inicializa, a tela inicial e o guide do Series S desfrutam de um design elegante e simples, que facilita muito a alternância entre os aplicativos e os jogos. Mas pressione o botão Visualizar enquanto estiver navegando, e você desbloqueará uma variedade de opções que permitem ajustá-lo às suas próprias preferências, trazendo todas as nossas coisas preferidas para frente, e geralmente obtendo o lugar exatamente como você gosta. Você também pode alterar o plano de fundo para garantir a vibração certa sempre que se sentar para jogar, com uma seleção de planos de fundo dinâmicos para realmente iluminá-lo. Som da nova geração Dos beeps e bloop eletrônicos dos primeiros videogames, as trilhas sonoras exuberantes que desfrutamos hoje, o som sempre foi uma parte extremamente importante de toda a nossa experiência de jogo. Mas se você é um verdadeiro conhecedor de áudio de qualidade, a notícia de que o Xbox Series S é totalmente compatível com o Dolby Atmos, será música para seus ouvidos. Graças a sua tecnologia espacial, o Dolby Atmos permite que você mergulhe totalmente no áudio de seus jogos. Então, se você está ouvindo os passos do inimigo em Halo Infinity, ou apenas absorvendo a linda música de Ori and the Will of the Wisps, Dolby Atmos torna a experiência muito mais rica. E claro, o Xbox agora também oferece uma variedade de fones de ouvido de alta qualidade para quando você quiser esse tipo de imersão sem acordar o resto da casa, ouvindo sussurros sinistros de Hellblade Senua's Sacrifice à noite com um headset sem fio Xbox. O Xbox Series S tem muito mais coisas acontecendo sob seu capô do que você imaginaria olhando para o seu design compacto. Não apenas oferece uma experiência de jogo de última geração em todos os aspectos, mas também coloca você no comando dessa experiência. Tenho certeza de que teremos mais coisas que adoramos nesse console nas próximas semanas e meses, então certifique-se de se inscrever para saber todas as notícias. Tchau! Tchau!